A incrível Jornada de Jadão, a bordo do Argos, foi marcada pela presença de diversos semideusos e heróis, incluindo Hércules e Teseu. Porém, dentre esses heróis musculosos, havia um que se destacava pela sua habilidade única e poderosa, Orfeu. Um músico do norte é capaz de encantar não só os homens e animais, mas também as próprias pedras e árvores. Durante a viagem, Orfeu provou ser uma figura indispensável para o grupo de heróis, ajudando-os em situações em que a força bruta não era suficiente. Eu sou Marcos Mendonça, que é o canal Quem Sabe, e vamos passar um pouquinho para a história de Orfeu e sua ida até o submundo para resgatar o seu amor. Bom, continuando a história de Orfeu, com a sua lira mágica e sua voz encantadora, ele conseguiu adormecer o terrível dragão que guardava o velucino de ouro e até mesmo fazer com que grandes pedras se movessem para salvar o Argos. Quando voltaram da grande viagem de jazão, Orfeu se encanta por Euridice, fica apaixonado. Ah, amor, 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 l'amour! O amor de Orfeu por Euridice era tão forte que até mesmo a morte não foi capaz de separá-los. A morte agora era algo terrível e não mais um descanso bem-vindo quando o espírito se recuperava e se renovava, preparando-se para a encarnação seguinte. No dia, exatamente no dia do seu casamento, Euridice foi mordida por uma cobra e morreu. Deixou Orfeu cego pela tristeza. Determinado a travesseira de volta, Orfeu desceu ao submundo, desafiando a morte e a própria natureza. Lá embaixo, ele encontrou terríveis demônios e o barqueiro Caronte, que inicialmente se recusou a levá-lo. Mas Orfeu tinha suas táticas, né? Caronte não ia levá-lo normalmente pelo rio Estígio. Até a terra dos mortos. Mas ele tinha o poder da sua lira. E com o poder dessa lira mágica, Orfeu conseguiu enfeitiçar todos que se opuseram a ele. Inclusive, Cérberus, o cão de três cabeças que guarda o inferno. Por isso, também demônios terríveis também foram seduzidos por ele. Demônios cujas tarefas eram retirar dos espíritos dos mortos os desejos animais que se agarravam ainda a eles. Ou seja, a vontade da vida, a vontade de viver. Finalmente, Orfeu chegou ao rei do submundo, que mantinha Eurídice presa. O rei concordou em libertado. Não tem problema. Mas sob uma única condição. Orfeu deveria levá-la de volta ao mundo dos vivos sem olhar para trás. Mas nunca poderia olhar para trás. Em um último minuto, com a luz do sol batendo em seu rosto, Orfeu vira-se com receio de ter sido enganado pelo rei. E vê o seu amor sendo arrancado dele, desaparecendo como fumaça. Embora outros heróis tenham tido sucesso em suas empreitadas, Orfeu fracassou por tentar se assegurar. Por tentar ter certeza que ele estava fazendo o correto. Pode ser que sua música tenha perdido parte do encanto. Pois após esse incidente, ele não conseguiu impedir que as seguidoras de Dionísio o dilacerassem, cortassem em pedaços. E jogassem sua cabeça no rio, que flutuou com reteza abaixo, ainda cantando. Enquanto isso, salgueiros chorões tomavam as margens do rio. Por fim, a cabeça de Orfeu foi resgatada e colocada em um altar de uma caverna, onde multidões vinham consultá-la como oráculo. Como acabou muito seu pobre Orfeu. Mas o que nos conta a história de Orfeu? Bom, ela nos conta primeiro a confiança. Orfeu, por não confiar no rei do submundo, quis se certificar. Ele ignorou o trato que havia feito e pagou com a perda definitiva do amor da sua vida. A desconfiança faz parte do mundo atual. A gente sabe disso. E está cada vez mais presa dentro da nossa existência. Como Orfeu, devemos ter cuidado com os tratos, mas devemos estar atentos às cláusulas que comportamos. Podemos perder o que queremos por não obedecer ao acordado. Por isso, sempre estude todos os seus acordos e veja se tem a capacidade de cumprir. Em segundo, nós vemos a persistência em não deixar ser vencido no seu amor pela morte. E busca até os confins por esse amor. Lembra muito daquele filme Amor Além da Vida, com Robin Williams? Caso vocês nunca tenham visto, eu recomendo vocês darem uma olhada. É muito bonito, tem uma mensagem fantástica e mostra aquele amor agarrado, mesmo depois da morte. Em terceiro, ele fala de depressão, perda. Repare que ele não tem forças para impedir as seguidoras de Dionísio de cortarem todo o seu corpo. Ficamos assim a mercer quando não vemos na vida como solucionar os problemas. E deixamos que as circunstâncias nos destruam. Espero que tenha aprendido um pouco, Orfeu. Mais lendas gregas vão chegar e mais histórias para contar. Assim como histórias do Brasil, coisas da Inconferência Mineira que eu vou ou retornar. Fé, já falei de Tiradentes aqui no canal. Já falei de Tomé de Souza. Já falei dos Finícios aqui no Brasil. Temos uma cultura rica em história, empreendedorismo, economia, opinião. Vai conferir. O canal está cheio. É mais de 200 vídeos. Desde o meu início, que eu comecei até hoje. Sempre fazendo com muito amor. Com muita fé. Obrigado por ter atorado esse chato aqui. Ter chegado até o final desse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha me ajudado. Tenho colocado alguma coisa na sua cabeça. E isso já me paga todo o esforço. Fiquem com Deus. Até uma próxima. E no final, obrigada para outros vídeos voltados também para a história e cultura. Tchau, tchau. Tchau.